Boa noite, desde já eu quero agradecer o convite do pastor Josué e dizer que hoje aqui pela manhã com os irmãos, na marcha até a creche, ao estar na creche, ao comer o churrasco, ao fazer a visita guiada, a conhecer uma porção muito pequena dos irmãos que estavam aqui na manhã, eu posso considerar que estava falando agora há pouco para minha mulher antes de sair do hotel, sem dúvida nenhuma hoje foi um dos melhores dias de 2019 na minha vida, um dos melhores dias de 2019 na minha vida, 2019 foi um ano marcado por muita coisa muito boa, mas hoje foi um dos dias mais especiais de 2019 na minha vida e quero agradecer muito o pastor Josué, toda a igreja, todos os voluntários, gente tão apaixonada por servir, que está trabalhando manhã, tarde e noite para fazer o reino de Deus ser estendido, tocar corações, transformações, hábitos, palavras, uma cidade, um território, então eu louvo a Deus pela oportunidade de ser família, atitude junto com vocês, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado. eu sou do Recife, sou casado com a Isadora, digo eu que nós temos 23 anos, ela diz que nós temos 25 anos juntos, toda vez uma grande confusão entre os 25 aos 23, nós temos duas meninas, Sofia de 11 anos e Nina de 7, e antes de falar, é importante entender de que contexto eu venho, porque os frutos falam muito sobre as árvores, e Sofia aos 11 anos, é uma das meninas e pessoas mais doces que eu conheço na vida, Sofia faz balé, ama poesia, Sofia, adora cordel, adora cordel, e é ela o grande ponto focal para que a família tenha uma espiritualidade cristocêntrica, é ela que convida a família e convoca a família para o seu ajuntamento do lar, essa é Sofia, Sofia tem certeza absoluta, absoluta, que numa tarde de sábado, chuvosa, o príncipe da vida dela chegará com a rosa na janela do seu quarto para pedi-la em namoro, em casamento para toda a vida, e eu digo para ela que nessa tarde de sábado, chuvosa, quem estará sentado na cama dela aguardando esse rapaz é papai, Sofia é doce, é leve, acredita que a vida vale a pena, acredita que o pai cuida dela todos os dias, Sofia não tem olhado para o amanhã como um dia que tudo vai dar errado, mas que amanhã o sol haverá de surgir, o passarinho irá de tocar, e aqui a vida será maravilhosa, é assim que Sofia se manifesta todos os dias, importante trazer esse contexto dentro de um país com tanta crise, com tanta dificuldade, para que a gente haja esperança como Sofia, mas é impossível a gente viver nesse mundo de Sofia, que é tão romântico, apaixonante, carinhoso, sem a gente colocar a mão no arado e fazer as coisas acontecerem, e por isso que eu trago para a cena a nossa filha mais nova, Nina, sete anos, num tempo muito pouco, tempo atrás, estou no banheiro, e essa menina de calcinha, com a parte superior e inferior do corpo marcado pelo sol, entra para o meu lado e você não vai conhecer ninguém no planeta que anota mais coisas num caderno do que Nina, Nina é uma consumidora de cadernos, ela tem insight, ideias e sai copiando o dia todo, ela para do meu lado e faz a pergunta, pai, você enxuga a sua escova de dente, eu olho para ela e digo, filho, o que é que isso muda na história da humanidade? Ela diz, pai, eu comecei a anotar e vai virando as folhas de cada caderno, porque cada pensamento dela ocupa uma página no caderno, ela diz, eu recebi uma escova da minha mãe, há três meses, e dois meses atrás, comecei a usar, comecei a enxugar a escova, e pai, eu anotei, nas minhas anotações, está mostrando que essa escova que eu passei a enxugar, teve uma vida útil 70% maior do que a escova anterior, e eu olho para ela com aquele olhar, nós não temos uma menina de sete anos, temos uma anã em casa, e toda vez que Nina puxa por aí, eu pergunto para ela, filha, onde você quer chegar? E ela vai virando a folha e dizendo, pai, eu desenhei um equipamento, que se esse equipamento for produzido, e a gente colocar na bancada, e você usar, e der certo, e você postar na internet, você convidar seus amigos para divulgar seus influentes, as pessoas que têm muitos seguidores, nós estamos ricos, papai. Nina tem cabeça de startup, a cada problema ela pensa numa solução, então a minha fala de hoje à noite vem a partir da perspectiva de que nós precisamos ser doces, leves, apaixonantes como Sofia, que a esperança não deixe de visitar nosso coração, que a pacificação da alma venha todos os dias, mas por outro lado, a gente precisa entender como que a gente faz para viver nesse novo mundo digital, como que a gente faz para servir nesse tempo que a gente não tem tempo, como que a gente faz para não dizer que a gente vai fazer algo para Deus, para o reino, no dia que a gente se formar, no dia que a gente viajar, no dia que a gente se aposentar, porque o dia é hoje, é hoje, é hoje que você está aqui, é hoje que a atitude está aqui, é hoje que nesse mês de dezembro, ainda o tema do ano é generosos como pai, é hoje. E aí eu quero fazer uma pergunta, quantos daqui fazem parte de uma célula? Levantem a mão, por favor. Amém, glória a Deus. Eu também faço parte de uma célula. Eu também passo parte de um grupo de estudo bíblico. Acontece todas as segundas-feiras na minha casa. Só que numa segunda-feira específica, além do meu grupo de estudo bíblico, estava rolando uma reunião de condomínio. Quem daqui é apaixonado por uma reunião de condomínio, levanta a mão, por favor. Pela manhã eu falei isso, ainda levantou uma mão, que quando eu perguntei, devia ser o síndico do prédio. Numa segunda-feira específica, estava rolando uma reunião de condomínio, e na ata da reunião dizia que aprovação da reforma do parquinho ou não. E para aprovar a reforma do parquinho, num país com engajamento cívico tão baixo, que a minha agenda só importa quando me beneficia, se os pais que têm filhos, que moram no prédio, não forem para a reunião de condomínio, há chance que quem não tem filho aprovar é zero. E aí eu fui para a reunião de condomínio. Quando eu chego na porta do salão de festa do meu prédio, quem está abrindo a porta do salão de festa é o meu vizinho de porta, seu Pedro. Seu Pedro olha para mim e diz assim, o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu vim aprovar a taxa extra para a reforma do parque. Ele disse, mas hoje tem o seu grupo de estudo bíblico na sua casa. Ele disse, o senhor sabe que tem um grupo de estudo bíblico na minha casa? Ele disse, sei, vou lhe dizer o que acontece na sua casa. Oito horas da noite, quase cinquenta pessoas chegam. Vocês comem muito porque cada um chega com um pratinho. Vocês oram por todo mundo, inclusive por mim. E Fábio, me desculpe lhe dizer, mas o irmão que vocês chamam do violão não sabe tocar. Eu olhei para ele e disse, seu Pedro, além de o senhor não querer o meu voto, porque o senhor não tem filho, o senhor nunca foi na sala da minha casa, o senhor está debochando do meu grupo de estudo bíblico? Ele disse, não, Fábio. Se você fizer dois ajustes, eu passo a respeitar e irei do seu grupo de estudo bíblico, na sua célula. Eu disse, quais são os dois ajustes? Ele disse, o primeiro, aqui no prédio, toda segunda-feira, tem um porteiro do prédio chamado João. Ele recebe vocês pelo nome. Há cinco anos que ele recebe vocês. Ele diz, boa noite, até logo. Ele chama o elevador para subir, para descer. Ele ama vocês, Fábio. Mas eu nunca vi alguém do grupo do seu estudo bíblico descer com o lanche que sobrou para ser o João que não jantou jantar. Mas ele disse, eu não sou o João, eu sou o Pedro. Eu disse, quase que vocês são os apóstolos. E João tem que resolver com você, Fábio. Mas eu tenho algo, a segunda coisa, venha cá. E me pegou e me levou para a rua atrás do meu prédio, onde os carros ficam. E ele disse, Fábio, está vendo todos esses carros aí na rua. Na calçada, em cima da árvore, na vaga de deficiente, empatando a entrada do prédio. Inclusive, a semana passada, uma senhora tentou entrar e sair do prédio com ambulância, não conseguiu. São todos da sua casa. Então, toda vez que você ora por mim, eu acho que o prédio ora para vocês sumirem daqui. Parece que, às vezes, nós vivemos em bolhas. Me parece que, às vezes, esse senso de percepção que as coisas estão acontecendo e quem vive muito perto da gente não entende de absolutamente nada, não visita nosso dia a dia. Eu saí daquele encontro sem votar na taxa. Entrei no meu elevador, subi, entrei na sala da minha casa e, pela primeira vez em cinco anos, eu enxerguei o meu grupo de estudo bíblico com o olhar do meu vizinho de porta. Só tinha uma atitude antes de cair no choro profundo. colocar todo mundo para fora. As pessoas saíam sem entender porque estavam sendo colocadas da casa de um casal gentil para fora. E um ia saindo, o outro ia saindo, o outro ia saindo. Quando a porta bateu, eu só fazia chorar. Eu chorava, 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 porque na igreja, no nosso grupo de estudo bíblico, no meio cristão, nós éramos uma referência. mas para o nosso vizinho de porta, o porteiro do prédio não jantar, ninguém se preocupar, a gente não entender que no mundo de 2017, 2018, 2019, não é possível mais fazer o que nós fazemos com mobilidade. Quando a porta bateu, eu só chorava, minha mulher tentava me acalmar. Aquela noite não encerrava, porque eu sentei do lado da minha cama ao abrir a Bíblia, o livro de Gênesis 3, versículo 9, Deus encontrando Adão, olhou para Adão e disse, onde está você? Eu acho que essa é a pergunta dessa noite, onde está você? Mas se você quiser brincar de esconde-esconde e dizer para Deus ainda, Deus, Tu sabes onde eu estou? Eu estou aqui na Batista Atitude. Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer, essa pergunta não é sobre isso. Onde está você, meu filho? Onde está você, minha filha? O que tem feito com o seu tempo, com a sua agenda, com os seus relacionamentos, com o seu dinheiro? Onde está você? Onde está você que não percebeu o porteiro do prédio? Onde está você que não percebeu os carros da rua? Onde está você? Aquela noite se encerrou sem se encerrar nunca mais, porque na terça-feira de manhã eu já estava pronto, minha mulher chega e disse assim, como você está? Eu disse, eu queria lhe pedir um favor. Ela disse, diga, eu disse, eu gostaria que você chamasse todo o grupo de estudo bíblico, toda a nossa célula de novo, essa noite. Ela disse, você está louco, você colocou todo mundo para fora ontem. Eu disse, então é por isso que você que vai convidar. Terça-feira, audiência recorde, porque foi todo mundo que estava assustado, mas também foi todo mundo que sempre falta, e a gente liga no outro dia chamando ele, e ele disse que vai de novo e ele não vai. Isso está tudo bem quando é no dia que não é para ele levar o lanche, mas quando é o dia para ele levar o lanche, é uma tragédia. Terça-feira, nossa casa explodiu de gente. Quando cada um entrava, um mais assustado do que o outro. E sempre que a minha porta ficava aberta, eu percebia que a porta de seu Pedro também ficava aberta. e eu acho que na terça-feira, quando ele viu a minha porta aberta, ele deve ter pensado, o crente enlouqueceu, porque agora vai ter grupo segunda e terça. Quando todo mundo entrou, muito assustado, sentaram, eu disse, pessoal, nós temos um palestrante de fora para falar, pode ser que ele tenha uma palavra dura, pode ser que lhe incomode, e eu ia aumentando o tom, convocando todo mundo para ouvir alguém que ia chegar. E quando eu fui introduzindo, ficou lindo, eu disse, seu Pedro, se o senhor é macho, vem aqui. E seu Pedro estava sentado no sofá da sua casa assistindo televisão, sem camisa. E seu Pedro é tão macho que entrou na nossa sala sem camisa. E eu não sei se você entendeu o que é ser seu Pedro sem camisa, mas eu vou tentar traduzir. Você sabe que quando alguém fala e o áudio visual está passando lá na lateral, tira a concentração de quem fala. Seu Pedro tem uma mata no peito dele que ninguém olhava para a cara dele. Seu Pedro tocou o terror na sala da nossa casa. Metade do grupo que se dizia religioso, a pergunta era seu Pedro é crente para falar assim com a gente? E alguém dizia cala a boca que eu acho que ele é mais crente que a gente. Quando acabou, seu Pedro saiu da sala, deixou o que a gente chama no Nordeste de Buru Sul no meio da sala. Eu peguei o meu computador, coloquei no meio da sala. Já faziam 60 dias que o estado de Pernambuco estava debaixo d'água e 50 mil pessoas haviam perdido tudo. E o nosso grupo de estudo bíblico não havia tocado nesse assunto. Éramos extraterrestres. Não fazíamos parte do Brasil, de Recife, de Pernambuco. Os irmãos da Mata Sul a 100 quilômetros apenas do Recife não eram a nossa agenda de vida. Eu disse, pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa por esse povo. Eu acho que é sobre isso que seu Pedro, o peludo, está falando. Escrevi um e-mail muito simples e muito direto que dizia assim, nós queremos ajudar o povo que perdeu tudo porque eles perderam tudo já algumas vezes durante os anos. Eles perderam coisas muito básicas como colchão, como cama, como eletrodoméstico, como comida, como roupa. Se você quer ajudar doando muito, dói muito. Se você quer ajudá-los pouco, dói pouco. Se você quer que eles morram, não dói nada. E todos os amigos do grupo deram seus grupos de e-mails para a gente disparar um único e-mail. A caixa de e-mail ficou gigante, só que quando a gente vai disparar, a minha mulher olha para mim e diz assim, qual vai ser a conta desse e-mail? Eu disse, a nossa. Ela disse, eu sou funcionária pública, eu não posso fazer isso. Eu disse, pessoal, nós temos um problema, nós não temos uma conta. Só que as soluções são megalomaníacas e sabe o que acontece geralmente? não acontece nada. Porque alguém diz, nós só podemos começar quando tivermos o estatuto. Outro diz, quando tivermos uma marca, quando tivermos uma conta, quando passarmos o Natal, quando minha filha se formar e nada acontece e as pessoas morrem. Um rapaz levantou a mão lá no fundo do grupo. Nosso grupo tinha tanto propósito que eu nunca tinha visto aquele cidadão na minha casa. Ele levantou a mão dizendo que tinha uma conta da caixa parada. Eu disse, me dá a tua conta. Então imagina que os seus amigos, que eram amigos do meu amigo, iam receber um e-mail de um cara chamado Fábio, que eles não sabem quem é, mas com a conta poupança de Marquinhos, que eles não sabem quem é. A chance de todo mundo ser preso é muito grande. Três dias, me liga o dono da conta. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele no meu grupo. Fabinho. Eu pensei, só um minuto, será que ele é gago? E eu disse, oi. Ele disse, já tem 40 mil reais na minha conta. Eu disse, que bom. uma semana, me liga o dono da conta. Eu comecei a perceber que ele falava tão lento, que quando ele me ligasse, eu tinha que ter tempo para falar com ele. Fabinho. Eu disse, oi. Já temos 100 mil reais na conta. E agora? E agora? Eu disse, e agora? A conta é tua. Tu vai ser preso. Arrecadamos 100 mil reais por um e-mail na conta poupança de Marquinhos. Quando essas coisas acontecem, você entende uma única coisa. Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é conosco. 100 mil reais viram sete caminhões de colchões. Vamos a 100 quilômetros do Recife entregar 100, sete caminhões de colchões. só que quando mandamos o e-mail para dizer que nós íamos entregar, quase 300 pessoas vieram entregar sete caminhões de colchões. Eu percebi que a gente estava capturando a coisa mais cara da vida do ser humano, que é seu tempo. Você já entregou sete caminhões de colchões, não? É o seguinte, você começa a fazer assim, você volta para casa, deita na cama, sua mulher diz, Fabinho, oi, vamos namorar. Eu digo, só se você encaixar aqui, minha filha. Sete caminhões de colchões, meu amigo, você fica completamente maluco. E quero pedir perdão aqui pela pelas crianças que podem estar aqui no auditório, no templo, ou na internet, pela brincadeira de agora há pouco. Isso é apenas uma dança que a gente faz na nossa cidade. Estamos lá na fila, passando colchão para cá, colchão para cá, colchão para cá. o cara toca nas minhas costas e diz assim, por que a gente não reforma a creche? Eu disse, a gente quem? Se a gente é a gente, nós já somos 400 pessoas. Eu disse, amigo, nós começamos agora, se não, nós já temos uma conta bancária, nós já estamos em rede. Só um minutinho, você passa o colchão para ele aqui, tá? Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Eu vim aqui entregar colchões, entendeu? Eu quero uma foto e vou entregar para o meu vizinho de porta, dizendo que nosso grupo é fera. É só isso. O povo ouve e começa a dizer, não, a gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer mais e pegam o e-mail e mandam para todo mundo e entregam a foto da entrega dos colchões e já abre a campanha para reformar a creche na conta de Marquinhos. 40 dias, liga Marquinhos, Fabinho! Eu disse, oi! Temos 245 mil reais na conta. Eu disse, amigo, agora tu liga para a tua mulher para ela sumir, para a tua mãe, porque vai ser todo mundo preso. O que é isso? Reformamos a creche, compramos uniforme, reformamos a cozinha, compramos material didático, fizemos um parquinho, reformamos ela toda. Só que quando começamos a reformar, as pessoas começaram a ir para Barreiros, ter contato com as crianças, com a família, com a cidade e começaram a ver que quando aquilo acabasse, como é que eles iam viver sem Barreiros? Como é que eles iam viver sem aquelas crianças? Como é que eles iam viver sem aquela realidade? Eu me lembro que um amigo chamado Bento, um dos homens mais ricos da cidade do Recife, chegou na sua casa, na Avenida Boa Viagem, entrou em casa, havia acabado de comprar uma televisão de 50 polegadas de plasma que custava 35 mil reais na época. Quando ele entrou na sala, viu dois meninos sentados no chão, filhos deles jogando Playstation na televisão. Ele olhou para os meninos e disse, tira o Playstation daqui porque a televisão vai lá para Barreiros. O menino, não pai, a televisão é para a gente jogar. Não, aqui só são dois, lá são quase 300 crianças sem absolutamente nada. Aquilo entrou na veia das pessoas, começou a pulsar e a agenda da vida começou a mudar. Quando a televisão chegou em Barreiros, a gestora da creche que recebeu a televisão disse assim, já que ele deu a televisão dos dois filhos dele, essa televisão não será apenas para os meus filhos da creche. Isso vai ser para a cidade. Manda derrubar o muro e faz o cinema com a televisão. É a generosidade que puxa a generosidade. É quando alguém faz uma campanha para arrecadar quatro milhões de reais e dois terrenos de dois milhões surgem e a gente fica se perguntando, isso é sorte? Isso é coincidência? Isso é acaso? Isso é Deus! Isso é Deus! Eu levei minha filha de três anos de idade, classe média alta, muito alta da cidade do Recife, para Barreiros pela primeira vez. Quando aquela minha filha, minha filha Sofia, entrou na cidade, ela viu uma quantidade gigante de crianças gritando no meio da rua, procurando pai e mãe que haviam morrido. Crianças sujas, cheio de catarro, nuas. Cenas horríveis. Sofia segurou na minha perna, não queria soltar de jeito nenhum e me dizia, meu pai, não me deixa aqui, meu pai, não me deixa aqui, meu pai, não me deixa aqui. Quando a gente começou a entrar na creche, todos os voluntários viram a televisão no pátio e toda a cidade sentada com as crianças comendo pipoca e guaraná. Todo mundo começou a chorar. A minha filha Sofia percebeu que o filme que estava passando na televisão era o filme Rio da Disney, pirata, que ela havia visto um mês atrás do cinema sendo roubada ela e o pai e a mãe por um negócio chamado Combo de 48 reais que dá direito a dois refrigerantes e uma pipoca. Ela disse, esse filme eu conheço. Ela largou minha perna, arruinou a creche, sentou do lado da menina mais suja de barreiros que só fazia chorar e fez assim na menina e começou a contar para a menina o filme e que existia esperança naquele filme e que tudo ia mudar e a menina começa a sorrir esquecendo que o pai e a mãe dela morreram e começa a abraçar a minha filha as duas a se beijar e o nome disso é bem comum. É quando a menina de barreiros tem acesso a mesma coisa da menina da minha filha. Naquele momento elas são iguais. Naquele momento a menina que perdeu tudo passa a pensar e a viver com uma criança da idade dela. Eu disse, eu vou gastar a minha vida toda nisso. Eu voltei para casa. Eu já havia participado por ciclos importantes da minha vida. Eu era formado em administração de empresa, tinha MBA em gestão empresarial, pós em planejamento estratégico. Meu pai e meu irmão são dentistas e a gente decidiu empreender na cidade do Recife criando um modelo de clínicas de ortodontia e ao longo de 15 anos nos tornamos o maior grupo econômico do país com 1 milhão e 800 mil usuários, 4 mil funcionários espalhados por todo o Brasil. Eu voltei para casa e disse para a minha mulher eu vou largar esse negócio, eu vou sair dessa operação, eu quero me meter em outras coisas, outras agendas e comecei a frequentar diariamente o presídio, o hospital público, o sertão, a favela e tentar fazer o match, conectar necessidade com generosidade. Eu virei Robin Hood, meus amigos sumiam porque eu bati a carteira de todo mundo. meu pai me procurou dizendo que eu precisava conversar com o amigo dele e quando o amigo dele se apresenta para mim diz que é um psiquiatra que precisava me ajudar. No meio dessa confusão, desse caos, da pergunta onde eu estou? O que é que eu vim fazer aqui? A minha mulher durante três vezes disse que nosso casamento estava acabado, que era para eu sair de casa ou para ela sair de casa. E eu me perguntava nas madrugadas o ajoelhado no meu quarto de estudo, Deus, o que é que você quer de mim? Porque eu virei um maluco segundo meu pai, segundo meus amigos eu virei um ladrão de carteira, segundo minha mulher eu virei um cara que ela não sabe mais quem eu sou. E aí eu disse que eu preciso dar um dos passos mais arriscados da minha vida por 3.842 reais. Eu compro um barraco na principal comunidade da cidade do Recife, a favela do Papelão, e eu vou morar dentro desse barraco. A minha mulher disse você agora enlouqueceu, você vai morar dentro da favela. Eu digo não, olhe por outro prisma, nós fizemos o nosso patrimônio crescer, nós podemos declarar no nosso imposto de renda que nós temos um bem por 3.842 reais. E ao morar dentro da comunidade do Papelão por 93 dias, eu fui entender como é que bater, ao bater no barraco e encontrar uma senhora que quando você entra na casa dela, ela tem 13 crianças sentadas, todas estão chamando ela de vovó. Você pergunta para ela, ô tia, quantos filhos você tem? Ela diz, nenhum. Eu digo, e como que a senhora tem 13 netos? Ela disse, meu filho, é muito simples, a mãe daquela dali, daquela princesa, daquela linda, está presa, eu peguei ela para cuidar. a mãe daquele dali, do Felipe, aquele lindo, a mãe e o pai são traficantes e eu tirei de dentro de casa para aquele menino não virar um traficante. E aí você vai entender que quando as pessoas sobrevivem e não vivem, a solidariedade e a generosidade é um estilo de vida. Porque se hoje acontecer alguma coisa na sua vida, lá no seu prédio, o seu vizinho de porta, dificilmente de classe média não vai pegar seu filho e sua filha para cuidar. Eu comecei a juntar muita gente, muita gente. E começamos a ir para o sertão para furar poços comunitários e reformarmos creche e adotarmos asilo e doarmos cadeira de rodas. Manhã, tarde e noite a gente causava algum tipo de impacto social. Em 2015, eu junto com o juiz da vara da infância e juventude, nós fomos visitar todos os abrigos do Estado que tinham crianças acima de sete anos de idade que precisavam de uma família, estavam procurando adoção. Eu não sei se você sabe que o número de adoções tardias no Brasil, que é o que chama de a partir dos seis, sete anos de idade, é muito baixa a adoção. E aí começamos a fazer campanhas com o clube de futebol chamado Adote um Pequeno Torcedor para que essas crianças pudessem ter uma família. O primeiro time a começar foi o time do Recife. Esse time do Recife decidiu junto com a gente que de vez dos jogadores ter na camisa o nome dos jogadores teria o nome das crianças que estavam aguardando a adoção. Começamos a levar as crianças para o campo de futebol. Começamos a levar as crianças, fizemos um hot side de cordel para contar a história dessas crianças. das 72 crianças acima de sete anos de idade mapeadas no estado de Pernambuco 41 foram adotadas. E no meio de todas essas adoções acontece a adoção do William com 17 anos e 10 meses. A campanha Adote o Pequeno Torcedor passa no jornal Hoje e uma família de Belo Horizonte o Cláudio e a Viviane assistem o William na televisão decidem pegar um avião e ir para Igarassu em Pernambuco visitar o William e adotam o William a primeira adoção de um jovem de 17 anos e 10 meses no Brasil. No ano passado no Dia das Mães a Fátima Bernardes no programa Encontro conhece a história do William da Viviane e do Cláudio leva elas para contar a história no programa a Viviane diz eu só vou se o Fábio for eu vou para o programa a Fátima na hora chega com o microfone para mim e me pergunta Fábio e agora que tantas crianças foram adotadas o que é que você sonha? Eu digo eu sonho Fátima que toda criança que está no abrigo no Brasil possa encontrar uma família eu sonho Fátima que toda família que está no Brasil procurando a criança pare de procurar crianças que são bebês com olho azul que sorriu e que está tudo bem com ela eu quero convidar todos os times do Brasil para fazermos juntos um adote um pequeno torcedor nós estamos em 16 clubes do Brasil já foram adotadas 178 crianças acima de 7 anos de idade somos hoje o maior programa de adoção tardia da América do Sul as coisas começam a viralizar e acontecer até que eu não falo uma palavra de inglês o cara me liga e diz hello aí eu oi aí ele coffee tomorrow eu disse café amanhã aí eu fui tomar um café com um cara com três palavras coffee tomorrow e hello sentei na cadeira o cara sabia de toda a minha vida sabia que a gente fazia mais impacto na cidade do Recife e no estado de Pernambuco ditos pelo prefeito e pelo governador do que o governo e do que a prefeitura que tínhamos números de impacto social e de transformação muito maiores do que o poder público o cara olha pra mim e diz assim eu quero lhe levar para os Estados Unidos eu quero lhe empoderar eu nunca tinha ouvido essa palavra empoderar eu disse pra ele porque eu tinha visto num filme de Schwarzenegger one minute please entrei no banheiro e liguei pra minha mulher ela atendeu o telefone com todo o carinho que ela tava vivendo comigo e disse oi eu disse Isadora eu estou aqui fora numa cafeteria o cara sabe de toda a minha vida sabe de tudo que a gente tá fazendo inclusive o cara é tão maluco que diz que quem vai transformar o Brasil é a sociedade civil e que pessoas da sociedade civil que fazem o que a gente faz podem transformar esse país o cara quer me levar para os Estados Unidos e ele tá dizendo um negócio chamado empoderar ou seja ele é do FBI provavelmente ele monitorou a conta de Marquinhos Marquinhos não prestou conta liga pra Marquinhos pra Marquinhos fugir quando eu saio da porta do banheiro tá os dois americanos FBI no FBI no FBI no eu fui pros Estados Unidos investiram 40 mil dólares em mim no final de 2013 fui entender o que era impacto o que era engajamento cívico como é que o governo se relacionava com o setor social voltei pra cidade do Recife com o único objetivo eu já era uma pessoa muito conhecida na cidade no estado já escrevia artigo pra vários jornais do Brasil já tinha uma coluna na CBN na rádio escrevia pra duas revistas nacionais mas toda a cidade que eu chegava pra falar no jantar eu já sabia qual era a pergunta que vinha Fábio você é do Recife eu dizia sou é lá que as pessoas morrem porque o tubarão come eu dizia por dentro da minha alma não senhor o Recife é a cidade de Nina de Sofia não é a cidade do tubarão 2014 quando eu voltei nós criamos uma plataforma de voluntariado pra toda a cidade chamado Transforma eu comecei a perceber que tinha muita gente que queria ajudar e não sabia como mas também que tinha muita instituição que precisava de advogado médico professor gente pra cortar cabelo gente pra dar uma hora de trabalho voluntário por semana por mês por dia só que faltava o método e a gente criou o Tinder do bem todo mundo se cadastra e diz meu nome é Fábio eu moro no BRC eu gosto de criança do idoso toco instrumento musical sei dançar e tenho 10 minutos pra ajudar isso cruza com todas as vagas de trabalho voluntário da cidade a gente agora podia ajudar a periferia podia ajudar os projetos sociais e fazer serviços maravilhosos chegar na vida das pessoas que mais precisam só que ainda faltava alguma coisa a gente criou na cidade do Recife o primeiro equipamento de rua muito similar ao impostômetro só que ele se chama voluntariômetro pra marcar todas as horas de trabalho voluntário de toda a cidade um equipamento com 11 metros de altura na principal avenida da cidade do Recife porque eu sonhava que as pessoas pudessem parar o carro pra tirar foto na frente do voluntariômetro eu sonhava que ao viajar alguém pudesse dizer pra mim você é do Recife da capital da solidariedade eu sonhava que o Recife pudesse ser colocado numa rota que as pessoas pudessem ter admiração de viver na cidade do Recife eu sonhava como você sonha assim com o Rio de Janeiro 2014 o Transformer é lançado em dois anos 200 mil pessoas se cadastram na plataforma pra fazer trabalho voluntário em dois anos 500 ofertadores de vaga começam a pedir coisas e pessoas na plataforma em dois anos o voluntariômetro passa a marcar 2 milhões 380 mil horas de trabalho voluntário da cidade de Sofí de Nina final de 2016 nós já estávamos em Recife já existiu o Transforma Campinas em São Paulo a gente já tinha feito o Transforma Florianópolis o Transforma Brasília o Transforma Campinas o Transforma Cuiabá o Transforma Fortaleza fizemos 18 cidades o telefone da minha casa toca o cara falando inglês eu tentei hello tomorrow e coffee não deu certo na conversa eu disse Isadora minha esposa atenda o telefone por favor porque tem um americano aqui falando eu não estou entendendo nada ela atendeu o telefone ficava olhando pra mim o olho começou a ficar cheio d'água o sorriso começou a brotar no olhar dela e quando ela desligou ela disse assim meu amor nós vamos juntos pra Nova York porque você foi descoberto pela ONU a ONU criou um prêmio e reconhece você o Transforma e o que a gente faz como a principal política pública das Américas de trabalho voluntário de engajamento cívico naquela ligação eu disse senhor o nosso casamento voltou o nosso casamento voltou e só tem graça pai se a menina da minha vida estiver junto comigo só tem graça pai se ela tiver orgulho da nossa caminhada 2017 inusitadamente o Papa Francisco nos convida pra apresentar o Transforma no Vaticano estamos cuidando globalmente de um programa de voluntariado pro Papa Francisco 2018 a gente lança uma plataforma pra todo o Brasil chamado Transforma Brasil eu quero lhe convidar pra se cadastrar transforma.com.br www.transforma.com.br seguindo o Instagram transforma.br transforma.br nos próximos quatro anos até 2022 nós teremos cinco milhões de brasileiros fazendo trabalho voluntário e vamos transformar essa pátria nós vamos transformar essa pátria porque ou você é inocente que acredita em Papai Noel ou você se mente pra você todos os dias pra não carregar culpa ao acreditar que quem vai transformar o Rio de Janeiro é o prefeito quem vai transformar o Estado é o governador e quem vai transformar o país é o presidente porque pode ser que você também ache que quem vai transformar o seu prédio é o síndico do seu prédio e quem vai transformar a igreja é o seu pastor aí você muda de pastor você muda de presidente você muda de prefeito você muda de governador você muda de sogra e nada muda porque nós somos a mudança que a gente quer ver no mundo no processo democrático a gente vota a gente cobra se não der certo a gente muda mas nós somos a mudança que a gente quer ver no mundo nós somos transforma é hoje o principal programa do país de trabalho voluntário quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe nessa manhã hoje à noite durante essa semana não esteja nascendo o Transforma Rio de Janeiro pastor Josué quero lhe dizer apenas uma coisa que se o senhor estiver dentro eu estou eu quero contar uma história porque eu sou um contador de histórias eu venho da terra de Ariano Soassuna um contador de histórias e quero finalizar com uma história o ano passado eu recebo uma ligação e essa ligação era o líder do programa de doação de cadeira de rodas Sérgio Galvão e ele me ligou e me dizia assim Fabinho tem uma cadeira de rodas para entregar aqui na comunidade do COC vem para cá para entregar eu peguei meu carro e fui para lá ao chegar lá para entregar Sérgio estava na frente do barraco com a equipe de voluntários do programa de doação de cadeira de rodas ele me entrega a cadeira de rodas e diz assim Fabinho entra agora e entrega quando eu entro no barraco tinha uma senhora deitada numa cama porta você sabe o que é uma cama porta? é quando alguém pega uma porta que vira a cama e você sabe o que é uma cama porta porque entre a costela e o braço tem uma maçaneta que uma hora machuca a costela outra hora machuca o braço eu entrei e disse para a senhora que estava deitada como é seu nome? ela disse dona Carmen eu disse dona Carmen a senhora está deitada nessa cama porta há quantos anos? ela me disse meu filho há 10 anos eu disse dona Carmen quais são seus sonhos? qual o sonho de alguém que está deitada numa cama porta há 10 anos? ela disse ah meu filho eu tenho dois sonhos o primeiro sonho ganhar uma cadeira de rodas eu estou aguardando há muito tempo eu disse dona Carmen a senhora não está vendo aqui a cadeira de rodas aqui não está na sua frente eu trouxe ela disse meu filho eu sou cega eu disse então vamos tirar dona Carmen de cima da cama para sentar na cadeira de rodas e batermos a foto quando dona Carmen senta na cadeira de rodas a gente ao tirar o lençol dela a gente percebeu que as duas pernas de dona Carmen haviam sido amputadas ela disse meu filho a diabetes que me cegou também fez as minhas duas pernas serem amputadas só que quando ela sentou na cadeira ela esqueceu de absolutamente tudo porque ela sorria segurando um troféu chamado roda da cadeira de rodas porque a roda da cadeira de rodas para quem não tem perna é a perna um parêntese um parêntese do estado de onde eu venho 400 mil pessoas nunca tocaram no interruptor para acender a luz e porque a gente tem interruptor e luz todo dia na nossa casa a gente começa a achar que todo mundo tem interruptor e tem luz pode fechar o parêntese dona Carmen sentada na cadeira sorrindo 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 dando gargalhada eu digo dona Carmen qual é o seu segundo sonho minha flor ela disse meu filho meu segundo sonho é muito difícil você não vai conseguir realizar isso dona Carmen deixa de besteira minha filha qual é o seu segundo sonho ela disse tomar sorvete eu nunca tomei eu sempre sonhei em tomar sorvete só que tem que ser diet na minha cidade 2017 primeiro sonho 399 reais uma cadeira de rodas podendo ser dividido em 10 vezes de 39 reais um lanche da McDonald's vivendo há 10 anos em cima de uma cama porta cega duas pernas amputadas e eu como cristão posso dizer eu durmo em paz eu não durmo em paz enquanto pessoas viverem na minha cidade no meu país no meu estado em cima de uma cama porta sem ter acesso absolutamente nada e eu posso mentir pra mim dizendo quem vai resolver isso é o prefeito quem vai resolver isso sou eu sou eu eu saio do barraco encontro o Sérgio e digo Sérgio por que que tu não saiu e pegou comprou o pote de sorvete da senhora ele sabe por que Fabinho porque eu te conheço e se tu sabe que eu saí pra comprar tu ia criar a campanha da doação de sorvete e agora eu vou sair com cadeira de rodas com bíblia e com sorvete e quem não tá fazendo entrega nem de cadeira de rodas nem de sorvete e nem de bíblia tá passeando tá viajando tá tomando vinho tá namorando tá indo pro cinema e eu também quero fazer isso porque eu tô fazendo aquilo que todo mundo devia tá fazendo e eu tô morrendo eu tô cansado cada vez que eu encontro com Dona Carmens todos os dias eu volto pra casa e eu quero me matar porque na minha cidade tem várias Dona Carmens e eu chego na reunião da minha família e a minha família tá falando sobre a novela eu disse Sérgio DR agora não irmão sai compra o sorvete vamos resolver ele disse não Fabinho a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar na plataforma Dona Carmen comunidade do coque primeiro sonho cadeira de rodas posta foto segundo sonho tomar sorvete ela nunca tomou se ninguém vir trazer o sorvete ela vai ficar sem tomar eu disse Sérgio que seja feita a vontade de Deus Sérgio posta e com 18 minutos uma eternidade de 18 minutos invade a comunidade do coque uma menina descabelada aquela moça nunca passou um pinto e uma escova no cabelo na vida ela entra na comunidade do coque como se estivesse segurando um troféu chamado pote de sorvete e dite gritando chegou 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 ela para na frente do barraco e me entrega o pote de sorvete e eu digo não essa história é de Deus contigo na história de Deus nós não sabemos o nome das pessoas mas nós sabemos que elas levaram o pote de sorvete e um dia eu ainda vou contar essa história em nome de Jesus porque em todo o tempo aquilo que você fizer para o Senhor será contado pega a dona Carmen coloca ela para fora quando ela sai a vizinhança que havia achado que dona Carmen tinha morrido começa a celebrar a volta da mulher que morava há 10 anos em cima de uma cama porta o sol começa a bater na pele dela ela começa a sorrir a menina pega a colher bota no pote de sorvete diet e bota na boca de dona Carmen pela primeira vez dona Carmen com 62 anos que tinha o sonho de tomar sorvete e só quem tem sonho de tomar sorvete é quem nunca tomou sorvete ela coloca na boca e ela faz e sorrindo aos céus fala o reino do bem chegou o reino do bem chegou no reino do bem nós vamos nos encontrar no domingo na igreja no reino do bem nós vamos sair para entregar sorvetes no reino do bem onde houver uma criança sem acesso a educação nós vamos construir creches no reino do bem onde houver gente sem voz sem oportunidade nós vamos gerar oportunidade porque você não ache que está tudo bem para você cuidando apenas do seu casamento da sua família e dos seus filhos porque os seus filhos vão ter contato com filhos que não estão sendo cuidados por absolutamente ninguém hoje de manhã aqui Deus conhece o meu coração hoje de manhã aqui ao visitar aquela creche ao visitar os voluntários ao conversar com o pastor Josué o reino do bem chegou aqui eu falei isso hoje de manhã e eu repito novamente hoje à noite por uma vontade louca no coração de dizer isso protejam cuidem abençoem enquanto há tempo o homem da visão a família da visão porque uma visão é muito mais cara do que qualquer dinheiro do planeta uma visão pode ressignificar qualquer dinheiro do planeta as pessoas que colaboram que doam que participam com a visão seja com dinheiro seja com seu tempo seja com seus amigos com a sua casa com seu carro com a sua família podem ter o privilégio de dizer é um orgulho fazer parte dessa visão quem não tem uma visão quem não tem um líder que tem uma visão passará a vida toda e lá no futuro perceberá que ancorou a história da sua vida com a escada na parede errada só que agora o tempo já passou não dá mais pra voltar e pode ser que lá no futuro a gente possa dizer eu podia ter servido mais eu podia ter sido professora sem cobrar eu podia ter sido advogado eu poderia ter sido médico eu poderia ter pintado uma parede eu poderia ter ninado uma criança eu poderia ter limpado o chão eu poderia ter dado dinheiro que não serve pra nada pra algo muito útil eu poderia eu tenho viajado bastante inclusive já 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 eu vou embora já já eu volto pra casa na sexta-feira e toda vez que eu volto pra casa a pequena Nina marca a carreira dá um pulo no meu braço e diz assim papai onde tu estivesse e eu vou contar que eu estive aqui na creche eu estive aqui na atitude eu estive aqui com vocês e toda vez que eu conto essas histórias por mais que Nina e Sofia sintam saudade eu já sei o que Nina diz Nina diz assim pai pode viajar porque onde você estiver nós estamos com você que Deus abençoe você que Deus cuide do seu coração da sua vida dos seus recursos e que Deus possa te usar hoje e sempre para o rei do reino do bem chegar em todos os lares em todas as casas nesse estado nessa cidade e nesse país amém